Fala galera aqui é Johnny Monteiro trazendo mais um vídeo pra você hoje alimentando minha criação hoje estou alimentando elas com farelo de milho ele é rico em proteína vitaminas e sais minerais essencial né e a ave ela fica linda olha só como eles estão o aparelho de milho também conhecido como fubazão nas casas de ração ele é muito bom no desenvolvimento das aves você vê que elas não param de comer elas se alimentam muito bem aí agora tem um novo integrante aqui também ela desenhou uma nova integrante uma pata chegou que chegou essa semana aqui fazendo uma bagunça danada também olha já brigaram bastante aqui olha já bateu bastante nas galinhas ela é demais bonita é ela olha como ela bebe água bagunceira mais uma nova criação aí como vocês estão vendo olha só olha só como ela é implicante ela come bebe água come bebe água come bebe água galinhas bem alimentada são outra coisa né é só como é que como elas estão outro aspecto né melhor dizendo e você que não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like johnny monteiro ajude a crescer esse canal tamo junto galera um abraço para todos valeu fique com deus e aí e aí e aí e aí